Olá, eu sou o Dr. Rafael Bebechinho. Muitas pessoas vêm até o meu consultório reclamando que não dá mais. Não dá para continuar sem Web Carinho. Nós precisamos de Web Carinho para seguir em frente, Dr. Bebechinho. E você me pergunta, Dr. Bebechinho, o que é um Web Carinho? Um Web Carinho é uma forma de afeto que acontece via internet, através de GIFs animados, memes, poesias e, às vezes, fotos de pênis. Dr. Bebechinho, mas mandar foto de Bebechinho também é uma forma de Web Carinho? Olha, às vezes é, viu? Se você colocar, talvez, uma gravatinha nele e mandar, assim, uma foto com o Bebechinho de gravatinha, você pode encarar isso como um Web Carinho. Então, fica muito claro a importância do Web Carinho na vida do ser humano moderno. Foi para isso que eu decidi criar a primeira clínica de Web Carinho do Dr. Bebechinho. A nossa especialização é cuidar de pacientes que sofrem de deficiência crônica de Web Carinho. Somente aqui, na Web Clínica do Dr. Bebechinho, você encontrará uma equipe muito especial de profissionais altamente treinados e capacitados para atender qualquer um dos nossos pacientes a qualquer momento do dia. Olá, isso é Serginovski. Você conhece quem eu sou. Eu invadiu seu país, eu destruí sua família e eu enslavei você. Mas eu estou aqui para te dizer que você é o meu favorito escravo. Você produz o melhor arma nuclear em este país. Sim, existem outros países que produzam arma nuclear. E sim, eles produzam arma nuclear melhor que você, mas em este país, você é o melhor. Você é o meu favorito escravo. E se eu tiver que te matar um dia, eu vou te matar muito rápido. Você não sentirá uma dor. É isso. É tudo que eu tenho que dizer. Bye-bye. Bá, mas tu sabes que eu não gosto muito desse termo carinho, pois carinho é uma palavra que está no diminutivo, né? E eu não acredito muito nessa ideia de carinho ser no diminutivo. Pelo contrário, acredito que o carinho, na verdade, ele eleve a pessoa, eleve o espírito de uma alma. Portanto, se inscreva no canal para fazer parte dessa família e seja bem-vindo à clínica de web carinho do doutor Bebezinho. Mas eu não lembro o que era para eu falar aqui nesta mensagem. Eu esqueci. Pois algumas vezes, algumas ideias, alguns preconceitos linguísticos, eles são prioridades, assim, para mim, eu acabo esquecendo a questão principal que estava acontecendo. Mas é uma luta muito justa, assim. Eu acredito muito, assim, nestas lutas, assim, pequenas, linguísticas mesmo, mas... Sai, cara, você tá, você tá demitido. Eu tô o quê? E aí E aí E aí